E aí galera firmeza, aqui é o Mario Bigode trazendo mais um vídeo de novidades sobre o Garden of War 2 E hoje a gente está num ambiente diferente, vocês podem ver aí o final está branco, não está mais aquela parede laranja É porque eu já estou no meu novo local onde eu moro, minha casa, eu mudei de casa E tem um quartinho aqui que eu fiz de escritório para eu trabalhar e gravar os vídeos Então eu nem sei se está com eco, eu estou sentindo um eco, mas eu não sei se está saindo na gravação Espero que não esteja incomodando vocês, mas vamos lá galera O que eu trouxe hoje aqui para vocês? No vídeo anterior a gente falou sobre a carnívora do crepúsculo, como que vai ser o processo de desbloqueio dela Porém eu tenho também mais informações sobre o mapa novo, que é o mapa clássico do GW1 que vai chegar E também o modo novo, além de informações sobre o captura e o taco Bom, a gente não está tendo calendário de eventos, eles não estão atualizando mais Eu acho que é para fazer mais suspense com a gente, para a gente ficar esperando o que pode acontecer Então eu colhi as informações aqui e coloquei na ordem que essas informações, esses modos e eventos Vão acontecer neste mês de fevereiro Então a gente vai seguir uma ordem aqui para vocês entenderem como que vai acontecer durante esse mês Que é o mês onde o Garden of War 2 completa 3 anos, beleza? Vamos lá, mas antes, o ritual de sempre galera Não esquece, já deixa o like para não esquecer, entendeu? Se você, ah, depois eu dou o like, você vai esquecer que eu sei Eu mesmo assisto vídeos no YouTube, gosto de algum vídeo e acabo esquecendo de dar like Porque eu já não começo dando like ali no começo Porque eu sei que o conteúdo que eu estou assistindo é de uma pessoa que eu curto E eu já dou like, tem que dar like logo no começo para não esquecer Então já deixa o like aí e bora lá para as no... E bora lá para a notícia Vamos lá, vamos começar com o mapa clássico do Garden of War 1 O Colina das Nozes, vamos lá Vai rolar do dia 14 ao dia 18 de fevereiro Então já vai entrar agora essa semana Ele vai ser um evento da prefeitura, pelo que está descrito Só personagens clássicos, como eu já tinha trazido para vocês essa informação Mas só para deixar claro, são os personagens, são as classes clássicas As quatro plantas e os quatro zumbis clássicos Mas eles vão poder, a gente vai poder usar qualquer variante Tanto do GW1 como do GW2 Por exemplo, um cientista da computação Um all-star do tênis Uma ervilha elétrica, que é a pelona Então as variantes do GW2 estarão disponíveis neste mapa Mas as classes do GW2 não estarão disponíveis Como a rosa, pirata, zumbinho, citrinador Sempre esqueço, super miolos e o milho Esses não estarão disponíveis no mapa Colina das Nozes E esse é um dos motivos que eu trago uma notícia bem chata Já vamos começar com uma notícia bem chata Quem aí joga nos consoles, sabe que a gente tem que pagar a PSN Plus ou a Xbox Live Para jogar multiplayer E infelizmente, esse mapa não vai estar disponível no modo Solo Ou seja, naquele modo que a gente consegue jogar Sem precisar pagar a Plus ou a Xbox Live Infelizmente, eu não sei se eles vão mudar isso futuramente Mas essa é a informação atual Não estará disponível no modo Solo De um jogador lá, infelizmente A desculpa que eles deram É porque eles fizeram essa exclusão Das classes do GW2 Então quando você entra no modo Solo Você pode pôr lá qual classe você quer que jogue Eu acho que eles poderiam adicionar uma programação ali Para bloquear isso, né Ah, beleza, você selecionou tal mapa Então essas classes não vão poder aparecer Então aí você não consegue selecionar Isso ficou estranho Não sei se é uma programação muito difícil de se fazer Mas eu acho que era Eu gostaria que tivesse disponível offline Porque eu sei que tem muita galera Que curte jogar Que curte não Que não consegue jogar Às vezes online No multiplayer Por estar sem A PSN Plus Ou Xbox Live ativa O outro ponto É que eu gostaria de explorar o mapa Ver os detalhes ali Estão jogando no modo Solo No modo privado E não vai rolar Vai ter que ser no multiplayer mesmo Para a gente observar o mapa Mas sobre o detalhe Que eu já falei para vocês Das classes não encaixarem No mapa novo Eles terem banido As classes dos W2 E isso eu acho coerente Muita gente está achando ruim Mas eu acho coerente Porque realmente Você teria que redesenhar Muitas partes do mapa Para que elas Estivessem disponíveis Isso levaria muito tempo E não daria para lançar algo agora Como eles estão fazendo Como eu falei A equipe da PopCap E da EA Da Multi Ou quem quer que seja Que esteja fazendo O próximo PVZ de tiro Está focado no próximo PVZ de tiro Eles não vão Pegar um monte de profissional Gastar as horas de trabalho deles Para focar Num jogo que já tem 3 anos E que Talvez não vá render Tantos frutos financeiramente Então a gente tem que entender Esse lado também Essas novidades no geral Eu acho legais Estão chegando Pelo menos com esse mapa novo Jogando com as classes clássicas Vai ser bacana Tá ligado Vai ser uma coisa Um respiro novo Eu acho que é suficiente Para deixar a gente ali Interessado em jogar Um mapa novo Poderia ser melhor Poderia ter mais mapas Por exemplo Sim Mas eu acho que já É alguma coisa Perto do que a gente teve Em 2017 Que a gente não teve nada No jogo Em 2018 A gente estava bem abandonado No jogo Então Eu estou gostando Dessas paradas Estão chegando Agora no mês de fevereiro E um detalhe Que talvez a gente Não tenha percebido A gente vai ter 7 bases Os mapas de dominação Territorial do Garden of War 2 Se eu não me engano Todos Tem 6 bases São 5 de captura E depois a sexta É o minigame final No Colina das Nozes Ele já tem lá no Garden of War 1 6 bases Mais a mansão Então A gente vai ter um mapa Que vai durar mais tempo Provavelmente A gente vai ganhar mais moedas Porque a gente vai ficar Mais tempo jogando ele E também Quem gosta de fazer Record de kills E etc Vai poder aí Talvez Fazer mais kills Do que Normalmente faz Nos mapas De dominação territorial Do GW2 E não se preocupem Ele vai ser adicionado Sim Ao portal multiplayer comum Isso já está Já foi falado Beleza Beleza Esse foi o Colina das Nozes De 14 a 18 de Fevereiro E depois vai ser adicionado No portal multiplayer comum É o que eles prometeram Tá Só que aí a gente tem um problema O próximo item Também é do dia 14 E vai até o dia 20 Que é A carnívoro do crepúsculo Ela vai estar disponível Pra gente desbloquear E eles confirmaram O que eu estava suspeitando No último vídeo Que seria Um desafio da comunidade Sim Vai ser um desafio Da comunidade Só que vai rolar O portal Do Colina das Nozes Ao mesmo tempo Eu acho que Nunca aconteceu isso Ou eles estão Mudando Alguma coisa ali No jogo Eu acho que vai ter A prefeitura E vai ter O totem Lá do desafio Da comunidade Acho que é a primeira vez Que acontece isso Se eu não me engano Mas vamos aguardar Pra ver As datas Estão ali Juntas Eu achei meio estranho E o desafio Vai ser De desafios De derrubadas Pelo que eu entendi De jogadores Você vai ter que Entrar no multiplayer E fazer derrubadas Não se sabe Se tem que ser Com uma classe Específica Ou qualquer classe Mas o que foi Dito Foi o seguinte Eu vou pegar As palavras Do Sean Lager Que ele soltou Lá no Reddit Não vai ser moleza O objetivo Será O jogador Derrubar Através Do desafio Da comunidade Você precisará Atingir um limite Alto Pessoal Tem o desafio Da comunidade Que a gente vai Juntando As derrubadas Mas a gente Tem que fazer O mínimo Também A gente tem que Contribuir O mínimo Então ele está Falando aqui Que o alvo Que a gente Tem que atingir Pessoalmente O número De derrubadas Que a gente Faz pessoalmente Não o total Da comunidade Vai ser Alto Pelo jeito Vai ser Alguma coisa Mais alta Do que A gente já Viu Em outros Desafios Da comunidade A gente Vai ter Esse período De uma semana Ele até Frisou Nem todo mundo Vai conseguir Olha só Então vai ser Algo que vai ser Um pouco difícil De obter A boa notícia É que você terá Os sete estágios Do colina Das nozes Mais ou menos Tem sete estágios Para você Fazer Jogar Bastante tempo Jogar Para bastante Bases Mas Qual é a diferença De ter um mapa De seis bases E jogar duas vezes Num mapa De seis bases Não muda Muita coisa Sabe Mas Ele está Falando isso Eu acho Que mais Para empolgar Nossa A gente vai Ter que se empenhar Mas Eu acredito Que Se você jogar Essa uma semana Todos os dias Um pouquinho Provavelmente Você vai conseguir Eu acho Que eles não vão fazer Uma coisa Muito 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 Sacana Não Eu acho Que não Tomara Então é isso Da carnívoro Do crepúsculo Se você perdeu O último vídeo Dá uma olhadinha Aí no canal Vamos falar Do modo Sobreviventes Do solo Esse é o nome Em português Brasileiro Do soil Soil Survivor Sobreviventes Do solo Vai rolar Na semana Depois Dessa aqui Que vai rolar O novo mapa E a carnívora Vai rolar Do dia 19 Até o dia 25 De fevereiro Ele confirmou Algumas coisas Como Eliminação de equipe Não falou Quantos Jogadores Para cada lado Mapas cooperativos Selecionados Eu acho Que ele se referiu Mapas cooperativos Aos mapas Que funcionam No operação Jardim E operação Cemitério Que são os mapas Pequenos Só que não vão ser Todos Vão ser Apenas alguns Que eles vão selecionar Na imagem Que vocês estão vendo É um mapa Se eu não me engano Ilha dos ossos Alguma coisa assim Eu nunca me lembro De nomes E confirmou Melhor de 5 Igual o gatos Versus dinos A bolha Encolhe A tempestade A bolha O gás Chame como você quiser Encolhe Como num battle royale A cada 30 segundos Não vai ter Regeneração de vida Só um girassol Ou um cientista Para te curar Sem reanimação Ou seja Você morreu Você fica assistindo A partida Como o gatos Versus dinos E ele falou Uma coisa Que vai ter Balanceamento Para ter uma Batalha justa E todo mundo Tipo iniciante Jogar contra o iniciante Eu só acho Quando o portal Da prefeitura Teve Esses balanceamentos Sempre teve problema Das pessoas Não encontrarem partidas Eu espero Que isso não aconteça E por último Capture o taco De 26 de fevereiro A 4 de março Já passando Para o mês de março Eles vão adicionar 4 novos mapas Pico Zen Coliseu Pouso Lunar E Residencial Da linha de frente E tivemos Algumas alterações Eles pegaram O feedback Que a gente deu Durante o mapa Ali do gramado De batalha E eles alteraram Algumas coisas Vamos lá Áreas proibidas Foram adicionadas As bases Do mapa Gramado de batalha Então Algumas áreas Ali Não vamos poder Invadir Talvez Eles tenham Bloqueado A base Que a gente nasce Porque meu Vira e mexe Eu invadi A base do inimigo E ficava matando Os caras No respawn Deles Quando os tacos Estão na posição Da base Ou seja Tá ali na base Ou da planta Do zumbi Vai ter uma área Marcada Em torno deles Eu acho que tem Imagem disso aí Se tiver Vou colocar Desativa Todas as habilidades Ou seja Um cacto Não vai conseguir Colocar ali Uma batatamina Próxima Colada Ao taco Uma carnívora Não vai conseguir Vir enterrada Eu acho que Quando ela chegar Nessa área Ela vai ser Desenterrada Automaticamente Um Um all start Talvez o encontrão Dele não funcione É Dentro dessa área Ele vai chegar Com o encontrão O control desativa Né Vai desativar As habilidades E aí uma coisa Importante Tá Reduzimos A duração Do bônus De velocidade De 3 Para 2 segundos Para quem não sabe Esse modo Capture o taco Assim que você Captura o taco Você ganha velocidade E a sua vida Aumenta ao máximo É a mesma coisa Que a gnomba Mas a gnomba Você não ganha velocidade A sua Quando você pega a gnomba Você tá com 1 de vida Você enche toda a sua vida Quando você pega a gnomba Isso acontece Porque as suas habilidades São desativadas Você não consegue Usar habilidades Carregando a gnomba E nesse caso Também Não consegue Utilizar habilidades Carregando o taco E eles fizeram Um ajuste Na premiação De moedas Para ficar parecido Com todos os outros modos Como eu sempre digo Para vocês Não há um modo Onde você ganha Mais moedas No Garden of E2 Porque eles ajustam O ganho de moedas Com relação Ao tempo de jogo Então Não faz diferença Muito aí O modo Que você tá jogando Então é isso aí galera Bastante novidades Chegando já Nessa semana E para o mês de fevereiro Como eu falei No começo do vídeo Todas essas novidades Eu tô curtindo Eu acho que tá dando Um ânimo bacana De se manter Jogando O Garden of E2 Eu não sei Se esse lance Da carnívora Do crepúsculo Vai fazer jogadores Antigos Voltarem ao jogo Mas eu Seria legal Seria legal Ver todas as salas Cheias Principalmente Do mapa Do colina das nozes Que é uma coisa Que eu tô mais ansioso Para ver É o mapa Mas até que a carnívora Sério Eu quero ver esse mapa Então é isso Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se gostou Já sabe Dá um joinha Deixa o like E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do bigode E até o próximo vídeo Fui Não esquece do like